Equipes do Minas Gerais Transplante estiveram em São Sebastião do Paraíso na tarde de quinta-feira, 3 de outubro, para realizar a retirada dos órgãos de Carlos Eduardo de Moraes, o jovem tratorista vítima de uma bala perdida no último dia 26 de setembro em Monte Santo de Minas. Na última segunda-feira foi constatada sua morte cerebral e um gesto humanitário, a família decidiu doar os seus órgãos. A captação foi realizada por uma equipe do Minas Gerais Transplante, que utilizou uma aeronave do governo do Estado para o transporte. O hospital não divulgou quais órgãos foram doados. O corpo de Carlos Eduardo de Moraes foi liberado para velório e sepultamento, que ocorreu nesta sexta-feira em Monte Santo de Minas.